E aí, gente, ó A bagaça aí, ó Bem na entrada da fazenda aqui, ó O caminete lá no meio, ó Já chegou o SAMU, chegou a polícia A moça já tá indo no SAMU aí E lá dentro daquele carro lá tem um morto O rapaz e a moça vinham vindo E aí